Ai, ai, que legal! Nossa, eu adoro nadar! Já tava sentindo falta desse marzinho aqui de Los Santos. Beleza, deixa eu ver se o Alberto já tá ali na orla me esperando. Ah, tá bom, ele tem... LUCA! Fala, Alberto! Tá chegando, Alberto! Sai da água, esse mundo vai virar monstro, hein? Ai, socorro! Tá bom, pode deixar. Pronto! E aí, Luca, beleza, mano? Tudo bem, cara, você está muito engraçado. Por que eu tô engraçado, Alberto? Qual foi, cara? Por que você tá com rabão? Eu tava, né, cara? Agora eu não tô mais. Eu acho que são meus olhos, eu preciso lavar minha... Tá, é... Eita, o Alberto tá ficando louco. Mas, pessoal, vai descendo o seu like e se inscreve no canal se você gosta desses dois personagens irados do filme Luca. Beleza? Também quero que vocês comentem aí embaixo uma nota de 0 a 10 pro filme do Luca aí, se vocês já assistiram, beleza? Então, Alberto, bora, bora nadar, mano? Ai, caramba, cuidado! Ah, eu aprendi! Cuidado, cara! Olha só, daqui a pouco chega o dia da nossa grande corrida de bicicleta e a gente tem que treinar. Bora treinar a andar de bike? Bora, bora! Eu estou super animado. Minha bike está atrás daquele poço de salva-vidas. Beleza, então vamos lá, Alberto! Ai, caramba, pessoal! Olha só, o Steve não tá atendendo as ligações que eu tô fazendo pra ele aqui. Eu queria que ele viesse aqui em Beverly Hills hoje porque eu fiquei sabendo que vai ter um encontro de motoqueiros muito legal por aqui. Então, eu quero ver qual tipo de moto que vai ter... Que, 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 que é aquele cara ali? Ih, uau! Ai, com licença! Vocês bateram em mim! Eita, parece que... Parece que eu já vi esse cara em algum lugar. Onde é que ele tá? Olha aqui! Eita! Ai, caramba! Nossa, ele tem uma Vespa super tecnológica! Ah, o Vespa! Vespa, Vespa, saiam da minha frente! Ai, cuidado! Ei, ei, ei! Cuidado! Ei, cara, agora... Saiam da minha frente! Nossa senhora, que Vespa bonita, cara! Qual é seu nome? O Hércule! A minha Vespa é super delicada e ela tem um banco em couro de zebra! Olha, eu posso encostar nela? Não! Ai, desculpa! Desculpa, desculpa! Nossa senhora! Ai, não! Você não pensa em encostar na minha Vespa! Cuidado que você tá atrapalhando o trânsito, garoto! Deixa eu estacionar aqui! Ah, tá bom, cara! Olha só! Ai, meu Deus do céu! Cuidado, cara! Não, para que vai ter, garoto! Ai, meu Deus do céu! Oi, Hércule! Você tem algum interesse de a gente fazer alguma palhaçada hoje? Sei lá, pegar alguém e colocar no trilho do trem? Porque eu fiquei sabendo que o Thomas o trem tá pela cidade! E eu acho que seria muito interessante a gente colocar alguém no trilho pra ver se o Thomas o trem vai conseguir! Ei, 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 ei! Claro que eu tenho interesse nisso! Claro que eu tenho interesse nisso! Aqui, ó! Eu fiquei sabendo que tinha um cara com o mesmo nome seu que era vilão! Então, se você for vilão, é disso que eu tô precisando! Eu precisava de algum vilão pra colocar alguém nos trilhos do Thomas o trem.exe comigo! Ah, vem aqui que eu vou te falar quem que nós vamos colocar no trem! Graças a Deus que eu tenho alguém pra me ajudar! Só bem! Eu vou subir! Nossa, essa vespa é muito maneira, senhor! Cuidado, cuidado! Ai, caramba! Caramba! Que aí? Deixa eu dirigir a vespa, por favor! Dirige, dirige que eu machuquei meu braço, meu Deus do céu! Nossa senhora! Eu tenho um tal de Luca e Alberto pra colocar os mojos no trilho do trem! Luca e Alberto? Isso! Eu não conheço eles! O que que eles fazem? Eles são meninos que vieram do mar! Para vir aquele cheiro fedido de peixe! E eu odeio peixe! Então vamos buscá-los na praia e colocá-los nesse tal de trilho! Ah, entendi! E você é o inimigo deles? Isso! Eu odeio aqueles garotos que eles estragam todo o meu cabelo quando jogam água nele! Nossa, mas que doideira! Mas tudo bem, senhor... Dança, gatinho! Dança! Vamos lá pra praia, então, pra ver se a gente encontra o Luca e o Alberto pra gente colocar nos trilhos do trem, beleza? Beleza, beleza! Eu adoro isso! Então vambora! Estamos chegando! Olha ali, eles estão bem ali! Olha ali, eles estão ali! Vamos parar aqui atrás dessa prancha de... Cuidado que eles podem... Se eles me veem, eu estou lascado! Se eles me veem, eu estou lascado! Ai, meu Deus do céu! Olha, eles estão ali mesmo! Eu vou tirar uma foto! Eu nunca vi esse filme, mas eu vou tirar uma foto deles! Tira! Se você gostar da foto, você não pode se agradar com eles! Nós devemos colocá-los na frente do trem, tá bom? Tá bom, tá bom! Mas, olha só, você tem alguma arma aí? Alguma arma-choque? Alguma coisa pra gente poder pegar e se colocar... Eu tenho isso daqui, ó! Não, meu Deus, cuidado! E a Asla Cremangênia! Nossa, eles são... Não, não, eles vão ver, cara! Deixa de ser burro! Agora eles vão desmaiar! Agora eles vão desmaiar! Agora eles vão desmaiar! Eles vão desmaiar, será? Sim! Sim, espera alguns segundos e eles vão desmaiar! Bora esperar, bora esperar! Ai, Alberto! Que cheiro é esse, Alberto? Cara, que cheiro de cocô! Eu vou desmaiar! Eu vou desmaiar! Tá, beleza! Viu, 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 viu! Parece que funcionou, mas eu acho que eu não tô fazendo a coisa certa! Eu acho que eu tô andando com o vilão, isso é meio errado! Mas, tudo bem! Hora de palhaçada é... Hércules! Do que que você me chamou? Do que que você me chamou? Ué, mas você não é realmente o vilão? Eu sou, mas quem veio com essa ideia de satanás foi você! Ai, que droga! Verdade, tá! Bom, bora pegar eles agora e colocar na nossa Vespa e levar eles lá pros trilhos do Thomas do Trem.exe! Adoro, crianças! Hahaha! Olha só! Pronto, 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 pronto! Olha só como é que eles chegaram, Hércules! É um parraço, cuidado! Olha lá, estão lá, estão eles ali! Tadinho do Lucas e do Alberto, galera! Olha, eles estão sendo arrastados pela mobilete da Vespa! Adoro! Adoro isso que estamos fazendo! Agora temos que levar eles pro trem! Vamos levar eles lá pro trilho do trem! Eu quero ver se o Thomas.exe vai conseguir derrotá-los ou não! Estamos chegando, estamos chegando, estamos chegando! Cuidado! Estão gritando, estão gritando! Estão gritando aqui, dá um nito, dá um nito! Vai, vai, vai! Vai, vai! Pera esse botão do meu pai! Ai, para! Freia, freia, freia! Vai por fé! Eu levo lá, eu levo lá! O trilho é por aqui, chega por aqui, ô, 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 Hércules! Vamos lembrar meu nome! Ele arrastou o Alberto e o Luca! Ai, cuidado, cuidado, cuidado! Pelo amor de Deus! Não estrague a Vespa, beleza? Beleza, eu não vou estragar a Vespa, fica tranquilo! Para a Vespa aí agora, no meio do trilho! Ai, pronto! O trem não pode pegar a minha Vespa! Agora é a parte mais louca! Nós vamos ter que fazer o ritual pra invocar o Thomas o trem! É, é, Hércules! Ah, adoro rituais! É, então é o seguinte, eu vou precisar pegar umas armas! Olha, eu vou pegar aqui, uma, uma C4, outra C4, outra C4, outra C4, outra C4, beleza, em círculo! Vou precisar, sai, sai de perto que eu vou ter que botar a minha proximidade! Quero aí, coloca daqui a pouco, pera aí, deixa eu fazer o que eu quero agora! Aqui ó, pronto, pera aí, pera aí, pera aí! Isso, ajeita aí, ajeita aí! Ah! 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 Você vai me atrapalando também, garoto! Ah, já! Tu é vilão, tu já tá desmaiado, filho! Ah! Ah! Olha pra trás! Ah! Eles tão vivos, Luca, e aberto! Calma aí, calma aí, eu vou fazer um ritual, calma aí! Ah! E deixa eu sair, deixa eu sair, deixa eu dar um jeito nesse garoto aqui! Aqui, e um gás acrimogêneo, beleza! E agora, quando isso tudo explodir, vai vir o Thomas do Trem! Uou! Nossa, ali é o Thomas do Trem.exe, galera! A gente sai da frente! Ai! Ele vai passar por aqui! O que é isso, o que é isso, o que é isso? Nossa Senhora! Ele derrubou o Alberto e o Luca! Deixa eu ver ele, deixa eu ver ele! Luca, Alberto, ele acorda! Nossa! Eu tenho gosto de derrotar eles, galera! O Luca tá vivo ainda! O Luca tá vivo! O Luca tá vivo, galera! O Luca tá vivo! Nossa! Não, Luca! Levanta, Luca! Levanta, Luca! Levanta! Levanta, Luca! Levanta! O Luca se foi, galera! Meu Deus! O Thomas do Trem... Ai, caramba! O Thomas do Trem é maluco, galera! Mas, beleza! Eu espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo! Se vocês gostaram, deixem seu like! Se quiserem mais vídeos de Luca e Alberto aqui no GTA! Tamo junto e até a próxima! Fui! Falou! Valeu, galera! Fui! Esse trem é muito assustador! E também confere o canal do Hércule, que é o Steve do YouAndEyeGames! O link tá aí na descrição! Valeu e até a próxima! Fui! Fui! E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL